olá violinistas violistas então eu tô aqui hoje pra tirar essa dúvida que vocês têm que eu tinha de uma vez por todas você está preparado então hoje conversa é sobre grafite ou sobre diz o que será dos dois que vai ajudar você a ter mais aderência se você não tem a menor ideia do que eu tô fazendo com isso aqui eu vou explicar pra você agora pra começar a gente utiliza um dos dois nas nossas cravelhas do nosso instrumento pra dar mais mobilidade ou seja pra ficar mais mole ou pra dar mais aderência pra não ficar soltando toda hora porque se você comprar o seu violino por exemplo de fábrica e não passar nada disso quando você for começar a girar depois de um tempo você não vai conseguir mais mexer sua cravelha vai ter que levar no luthier pra mandar tirar eu já vi até mesmo alunos que chegaram com a cravelha quebrado que tentaram girar e acabou quebrando né a cravelha vou mostrar pra você agora o que é a cravelha isso aqui é a nossa cravelha tá bom é isso aqui que a gente coloca a corda então o que acontece vamos lá você vai pontuar na tua casa pra você saber o que você quer qual dos dois então o grafite o que ele vai fazer se por exemplo o seu violino quando você vai afinar ele fica muito duro você não consegue girar a gente passa o grafite e a gente vai passar como exatamente desse jeito você vai passar o lápis tá vendo a lateral do teu lápis na cravelha desse jeito aqui ó e aí você fazendo isso não sei se vocês estão conseguindo ver ele fica como se fosse com um brilhinho e esse brilho exatamente ele é o grafite então no momento que vocês encaixarem no violino de vocês e girar vocês vão ver uma diferença então eu coloquei no meu violino uma parte com grafite e um com giz pra vocês entenderem essa diferença tá bom pra vocês é pouca diferença mas é importante saber esse giz é aquele giz de quadro branco quem aí antes de nasceu antes de dois mil já deve ter visto seu professor aí usar na escola então vocês vão passar o giz também que ele fica branquinho ó esse é o jeito que ele vai ficar exatamente nessa região onde você vai colocar ele no teu violino já o giz ele não vai deixar tão mole tão solta a sua cravelha pelo contrário vai te dar aderência quando você colocar o grafite você ao girar sua cravelha você vai precisar empurrar ela pra dentro porque se você não empurrar ela solta porque ela lubrifica então é pra cravelhas realmente que estão bem duras são muito rígidas já o giz o que ele vai fazer ele vai dar mais aderência então às vezes o fica escorregando soltando toda hora a sua cravelha então se fica soltando toda hora você vai utilizar o giz e aí o giz você não empurra ele pra dentro quando está afinando depois que você já chegou na nota claro que até chegar na nota você vai mas quando chegou mais ou menos na nota você vai sentir que se você empurrar pra dentro ele vai colar lá dentro e daqui a pouco você não tira mais então esse é o segredo tá gente já quando quando você utilizar o giz você não precisa empurrar tanto eu mesmo utilizo giz por exemplo a minha corda sol e ré e aí eu faço o ajuste na própria eu até faço assim eu não preciso nem encaixar a voluta na minha mão pra poder fazer esse ajuste eu faço somente com os dois dedos e funciona eu vou só mostrar pra vocês não sei se vai dar pra ver a minha corda lá está em grafite então eu vou mostrar pra vocês ó ela solta viram ela soltou totalmente e aí pra eu afinar esse lá novamente eu vou precisar fazer esse ajuste por aqui já a minha corda sol ela tá no grafite então o que que acontece essa sol eu eu vou apoiar aqui só para o violino não ficar vindo pra cá mas se eu quiser mexer só assim ó ó tá vendo olha tô com os dois livros eu tô mexendo somente aqui na cravelha para mim funciona mais com o giz porque o giz ele dá esse tipo de aderência e no meu violino esse violino que eu tenho acontece isso ela fica soltando muito fácil depois da aula eu vou colocar o giz na minha corda lá pra tirar o grafite e pra mim o grafite não funcionou e você você já sabia disso você já conhecia essa diferença conta pra mim aqui nos comentários e outra se você pegou escolheu o seu e colocou no teu violino me diz aí qual foi a diferença se você sentiu diferença um do outro se melhorou se ajudou só te lembrando aqui que a gente tem um grupo no telegram caso você não saiba eu caço a gente passa vários conteúdos bem legais pra vocês e temos um plano e que a gente montou gratuitamente pra vocês só fazer o cadastro o link dos dois vão estar aqui na descrição desse vídeo e o do planner vocês vão fazer um pequeno cadastro e-mail de vocês onde a gente vai passar conteúdos gratuitos pra vocês vamos passar avisos legais aí de nome de materiais de aulas de lives materiais personalizados então gente são dois em um então espero de verdade que vocês tenham aproveitado essa aula e tirar dessa dúvida aí que vocês tanto mandam pra gente é isso até a próxima então vai ser o som que ele olha lá a cabecinha esse aqui é aquele giz que dá faz todo mundo espirrar esse mesmo brincando gente eu vou mostrar pra vocês e aí o que foi os meus dentes estavam sujos vocês nem me avisaram né o que que esse grafite nossa meu violino tá ótimo nossa vou estudar um monte mesmo e aí e aí e aí e aí Obrigado.